Carlinhos para a lateral, lateral que favorece, cobrada por Júnior, procurando o Topó, corta Zé Maria de qualquer maneira, lateral que favorece o Ponte Preta. Vou pra frente, de bicicleta ali, o velho, corta ali, Jaiusso de qualquer maneira, procurando o Ita, sozinho, mano a mano com o zagueiro Joca, levou pra cima o Ita, tentou, lançou pra Ozimar, Ozimar, mano a mano com o Querré, atenção, um chute muito fraco, agarra o goleiro, um chute muito maroto aí, pelo Ozimar, e a grande defesa do goleiro, Jumar. Não, a falta ali, cobrada ali, marcada pelo juiz, Frederico, cobrou o Querré, procurando o ataque, corta Zé Maria de qualquer maneira, bola sobrou pra Zé Bode, Zé Bode lançou para o velho, na direita, atenção, procurou a finta, grande passe de Júnior para o velho de calcanhar, corta! Nildo de qualquer maneira, para o lateral, 30 minutos do segundo tempo, 2 para o Internacional, 0 para a Ponte Preta. O goleiro esquerdinha pegou a bola, lançou para o ataque, não tem ninguém, corta, joga o bandeirinha, dá impedimento aqui, o Ponte Preta leva a vantagem aqui, e dá o impedimento do Ita. O impedimento é ser cobrado pelo Querré, lançou, procurando o ataque, pulou, topou, sobrou pra Ui, Ui lançou na direita, para o Edilson, Edilson lançou para o ataque, corta, Querré de qualquer maneira, sai jogando ali o Querré, lançou, o dominou, limpou para o Edilson, Edilson sai jogando pela lateral direita, procurando o Zimar, corta, joga de qualquer maneira, furou o Jailson. Lançou para o Topol, Topol lançou para o Velho, ataque do Ponte Preta, vai se soltando o Ponte Preta no ataque, corta o Zé Maria, Topol tenta, o Velho tenta dar um drible, passou bonito pelo Zé Maria, levou a vantagem. Atenção, o Amarildo cruza, bate em Jailson e sai pela lateral. Detalhe, você viu o negócio, Sr. Juscelino, o jogo ficou paralisado, mais ou menos, uns 5 a 8 minutos, aproximadamente, e os times voltaram com gosto de gás. E vou lhe falar, viu, está mais para a Ponte marcar o primeiro deles, do que o Inter marcar o terceiro. Atenção, gol! Com o laço de Ivo, diminui o placar aqui no Passo da Pátria, o Ponte Preta, com o Ivo marcando o primeiro gol da Ponte. Falei a você, Juscelino, que estava mais para a Ponte marcar o primeiro do que o Inter e o terceiro, e você vê que confirmou a minha previsão. Falou o Graciano, Graciano aí, e a Ponte Preta se anima, vai para o ataque com o Zé Bode, pela esquerda o Zé Bode cruzou, atenção, corta o Liliu de qualquer maneira, tratou seu vôlei para Jailson, fitou um, Liliu tocou para o U, está jogando com o Liliu, Liliu tocou, impedimento marcado aqui pelo Bandeirinha, confirmar o Juiz Frederico, impedimento do Oita. Estão se estranhando aí, o centroavante do Inter com o zagueiro do da Ponte, inclusive um jogou areia no rosto do outro, vai sair cartão. cartão amarelo para o Ricardo e para o Joca do Ponte Preta, estão se estranhando ali os dois, a falta ali o Juiz, o Juiz está deixando o... Juiz do lateral ali, a falta para o Internacional, vamos ver o que é que o Juiz marcou ali. Marcelino, o pulmão desse time do Internacional é o número 8, o Will, ele cansou, ele é o Nito, o Nito ABC, é a função dele aqui, aí você vê que ele cansou, o time caiu de produção. O Internacional cai de produção, mas a torcida empurra o Ponte Preta para chegar ao empate, lançou para o ataque, o Juiz deu impedimento ali, impedimento para o... Ponte Preta para o Ponte Preta cobrar, o zagueiro Querré vai estourar para frente, corre o zagueiro Querré, procurando o ataque, corta ali para trás o... sai jogando o Edilson, lançou ali para o Oita na esquerda, o Internacional é perigoso no contra-ataque, lá vai o Oita, passou por um, uma falta ali, clamorosa do Querré, o Querré, a falta para cartão ou para expulsão ali, bora ver o que é que o Juiz vai dar ali. Uma falta ali, o Querré chegou arrepiando ali, o Oita jogou, o Oita, cartão ou amarelo para o Querré. Era a falta até para expulsão não, Graciano. Ele arregaçou o centroavante do Inter e realmente o Juiz foi até complacente com ele, né, deveria ter dado mais rigoroso, né, talvez até o vermelho, mas o jogo está bonito, vamos lá. Falou o Graciano, uma falta perigosa para o Internacional cobrar. Três jogadores na barreira do Ponte Preta, vai cruzar o Ricardo, cobrou, atenção, a falta passou raspando a trave do Ponte Preta, quase que o Internacional... Lançou o Querré, procurando, corta ali Zé Maria, de qualquer maneira, procurando o Ricardo, grande jogada do Ricardo em cima do Suquinha. Lá vai Ivo pela direita, lançou ali, e a Ponte vai se soltando para o ataque. Lá vai o Velho pela direita, procurou grande bola ali para a Júnior, o Juiz dá falta. O que é que o Juiz está marcando ali? Deu a lei da vontade ali, prejudicando o Ponte Preta, mas vai jogando, vai soltando o Ponte Preta, o Internacional para o ataque, o... Tenta lançar sozinho, lançou nos pés do adversário, o Suquinha, o Suquinha lança para o Amarildo, o Amarildo procura aí, vou na direita. Jair, o Soldado, em cima dele, Juiz deu a falta ali para o Ponte Preta. Detalhe, o Justelino, eu acho que a torcida parou de incentivar, o time está cansado, tem mais é que incentivar, né? O que você acha? É, a torcida do Internacional não está nada satisfeito com o seu time, não está acreditando no título, vencendo por dois a um. Podemos ter prorrogação, se o Ponte Preta chegar ao empate, né? Corta, Dilson, de qualquer maneira, procurou, soltou ali na direita para Ozimar, Ozimar procura o ataque ali, corta, estufa o peito, Joca, grande jogada do Joca ali pela quarta zaga, lançou para o Zé Bode, um grande ataque do Ponte Preta, procurou o Marreta, dominou o Marreta, atenção, na frente, corta, Lilio, de qualquer maneira, uma grande jogada do Zé Guira Central, Lilio, Lilio, finta bonita em cima do Zé Bode, passou para o Marreta, atenção, lançou para o Ricardo, Ricardo deu uma finta bonitiquinha, lançou para o Jair Wilson, Jair Wilson procura lançar para o ataque, lançou para o Ricardo, o Internacional no ataque, Ozimar, o Ita, atenção, o Ita, passa raspando atrás, viu, posto de direito na defesa do Ponte Preta. Muito mais técnico no Inter, né, você viu, tocou a bola aí, foi seis passos seguidos, sem errar um passo, né, você não vê isso nem em ABC América, normalmente, três passos é a bola errada, eles começaram a trocar os seis passos aí, você viu aí, o Ita? Uma grande triangulação entre, ó, Ita, sai jogando o Ponte Preta, procurou o Velho, Velho, Corta ali, Carlinhos, de qualquer maneira, lateral para o Ponte Preta, ser cobrado por Júnior, topou, grande jogada ali, Zé Maria tomou a frente, cortou o Júnior, atenção, cruzou, vamos ver o que é que o Bandeirinha dá, a Bandeirinha dá, escanteio, lateral que favorece o Ponte Preta, cobrou o Júnior, cortou ali, Nildo, de qualquer maneira, sobrou o Praíbo, corta Nildo, de qualquer maneira, sai jogando o Zé Maria, procurando o Edilson na lateral, 37 minutos no segundo tempo, corta a Suquinha, de qualquer maneira, procurando o Querré, Querré sai jogando ali no meio do campo, procurando o ataque, lançou para dentro, corta a Suquinha, de qualquer maneira, dominou, dominou o Bandeirinha, grande jogada em cima do Amarildo, lançou para Jair, atenção, Jair na esquerda, a bola não saiu, aí vai Jair, vai cruzar, atenção, corta a Joquinha, de qualquer maneira, sai jogando bonito, corta o Zagueiro Joca, não pode, lançou para Júnior, tomou o Ricardinho, de qualquer maneira, o Internacional no ataque, falta ali o Juiz marca, vamos ver o que o Juiz marcou ali, o Juiz deixou correr força aí, o Frederico, dando apenas aí, vamos ver o que ele marcou, se marcou a falta ou o lateral. Marcelino, o Inter está exatamente a 7 minutos no título, tem mais a que descer 2 agora do ataque, ficar meio de campo aí, para a jogada, troncar a jogada, fazer falta aí, deixar o tempo passar, é isso aí, Graciano, o Internacional, passo do título, deixa o Joca, deixa jogar, passar a bola, tiro de meta para o Ponte Preta. Cobrou o Querré, procurando o ataque, topou, Juiz deu a falta ali do Edilson, lançou logo para a Marreta na esquerda, atenção, grande jogada do Marreta, dominou, topou, atenção, atenção, grande perigo para a Ponte, se safra como pode, corta o Lilinho, recuando para o goleiro esquerdinha. Detalhe, o Marreta, ele é um jogador sabonete, joga na banheira, não tem porte atlético mais, né, a idade e tal, né, joga na banheira, pode até fazer um gol aí, empatar o jogo, viu, gente. E é o artilheiro do campeonato, o Marreta, hein, Graciano. Com a grande jogada ali, o Amarildo lançou, corta o Lilinho, de qualquer maneira, é um ataque perigoso. O juiz ali, vamos ver o que é que ele deu, se deu impedimento, vamos ver o que é que ele marcou. Impedimento ali do, ele deu, deu o impedimento ali do Marreta ali. É o artilheiro do campeonato, o Marreta, agora joga sempre na banheira, hein. Só para o ataque, procurando aí, tá na esquerda, falhou o suquinho, corta, joga para a lateral de qualquer maneira. Fala sozinho, em vez de sair jogando, é um chitão desse, o Graciano. Sabe o que é? É o cansaço, amigo, esse tapete de areia, não tem tapete verde aqui, é um tapete de areia. Quando são físicos de jogador aqui, é muito, né, depois com essa lua também, né, Justelino, fica difícil. Uma temperatura muito alta aqui para a prática do esporte, ainda mais num estádio desse, com 36 graus de temperatura, um sol muito forte. E no campo desse aqui, vamos ver o que é que o juiz tá dando ali no meio de campo ali, vai chamar, vai chamar ali o Zé Bode do Ponte Preta, vamos ver o que é que o juiz vai, vai dar ali, cartão amarelo para o Zé Bode ali. Ele chutou o rapaz naquele lugar que o cara não pode nem tocar, pode, um negócio desse? Não pode de jeito nenhum, Graciano. A falta ser cobrada ali no meio, ali. O problema, Serena, é que a turma é só lá, tá na praia, bruseando. E os jogadores trouxeram bruseando também aqui no campo da paz à pátria. O ataque, grande matada no peito do Ozimar, Ozimar, deu para Dilso, é Dilso, fez uma fita em cima da Marilu, levou, joga, atenção, passou por um, fazemos, corta a carreira de qualquer maneira, sai jogando, lançou para o ataque, grande bola, para Ibuíbo, lançou para Júnior na direita, grande ataque, atenção, Marrenta, pode empatar, impedimento, marca o juiz. Correta a marcação, correta a marcação, a torcida do Ponte Preta protesta. O bandeirinho ali, marca o impedimento, levanta a bandeira, marcou o impedimento ali do, marcou o impedimento ali do, do Marreta. Substituição no Internacional, entrou, entrou Ninho no lugar de Zé Maria, está favorecendo agora a defesa, porque o Ninho joga mais atrás para segurar o resultado, né? É aquilo que eu falei, né? Ele tem que reforçar a defesa, manda descer um do ataque para segurar o placar, falta quatro minutos só, está no fimzinho. Falou o Graciano, saiu o Ponte Preta jogando ali, a torcida ajuda, incentiva o Ponte Preta a chegar ao resultado, que é o empate que pode levar até uma prorrogação. Vamos ver o que o juiz está ali, dá uma falta que favorece o Ponte Preta, uma falta que favorece. Com uma lua dessa, está todo mundo cansado, hein? Está todo mundo doido para acabar o... Menos a Ponte. Menos a Ponte, a Ponte que está pelo resultado, né? Então o passo está no prejuízo, está perdendo o jogo, pode chegar ao empate, pode até empatar o jogo, né? O Internacional defende como pode, cobrou, Amarildo lançou na área, atenção, corta os malos, sobrou para o Ivo. Atenção, Zé Bode, o juiz já estava em impedimento ali do Marreta de novo, né? O Graciano, como você disse, né? É um centroavante de sabonete que só vive na banheira, né? É, realmente, ele agora não descuide do árbitro aí, né? Ele vai e mete o dele. Ah, está certo ele, cara. Pode dar o título ao Ponte, né? Com o empate aí, pode puxar para uma prorrogação. Só jogando ali, soquinho ali na zaga central do Ponte Preta, lançou para frente, corta, Carlinhos, de qualquer maneira, lançou ali para Ricardo na esquerda, Ricardo lançou para Jairus na esquerda, atenção, grande jogada com Carlinhos, Carlinhos cruzou para U, ficou esperando por Edilson, Edilson para U, a grande jogada na Internacional, atenção, passa, raspando a trave, o posto direito do goleiro, o Amorim. Se safra como pode aí, a zaga do Ponte Preta, sai jogando aí o Zagueiro Joca, lançou para o velho, lançou para Querré na direita, Querré sai jogando, sai levando pela direita, passou para o Jailson, tentou a finta, lançou para Júnior, Júnior dominou na linha de fundo, pode cruzar, cruzou, levantou no pau pela rede do lado de fora. Cobrar, tiro de meta para o Internacional Cobrar, tempo faltando apenas um minuto para dar o título ao Internacional, o Ponte Preta no ataque, atenção, corta, Nilson, mata no peito, lança para o ataque, corta, Zé Bode, o Ponte Preta no ataque, com o Amarildo, o Amarildo lançou para Ivo na esquerda, pode ser um cruzamento perigoso, cruzou, atenção, agarrou o goleiro esquerdinha, um lance muito perigoso que a bola estava na cabeça do velho, quase sai o gol do empate da Ponte. Garantiu o título o goleiro, viu, o esquerdinha garantiu o título com essa jogada aí. Ah, volta agora, o Joka foi matando o peito, matou no braço, o juiz do Amarildo favorece o Internacional, dá o passo para ser o grande campeão. O Internacional, a torcida do Inter faz festa aqui no estádio Pássio da Pátria. Bateu o Nil do Olíquim na direita, para a Nilson, vai cruzar a bola, atenção, cruzou, bateu no terreno, folha o centroavante, o Ita deixa passar, a bola sobra para a Suquinha na lateral direita. Sai da defesa para o ataque, o Ponte Preta, com o Querré na direita, atenção. E o juiz dá falta aí, a sola do Querré aí em cima do Carlinhos. A torcida do Internacional fazendo festa aqui, Graciano. No nosso cronômetro aqui, o fotovídeo, o Graciano, está terminando o jogo. Agora está por conta do árbitro. E no passo da pátria, o Internacional campeão. Estão em cima do árbitro aqui, os jogadores do Ponte Preta protestando com o árbitro. Nós marcamos aqui o tempo, é isso mesmo, 46 minutos, terminou o jogo. Olha, isso é desespero de quem perdeu, porque se vê negócio, quando a bola caiu na maré, nós paramos aqui, o nosso codômetro também, o nosso amigo aqui ao lado também, marcou junto conosco, e ele deu o desconto que teve realmente. Vamos entrevistar aqui agora o treinador, empresário do time aqui, o Wilson, o grande campeão, Wilson. Fala aí sobre o campeonato, a desorganização e a dificuldade de chegar ao título de campeão, Wilson. Rapaz, a emoção é muito grande, não tenho nem palavra para dizer. Sabe o que eu ia contar com isso há muito tempo? E hoje, graças a Deus, saiu para mim, para a vitória do pessoal aqui do quarto, lá de cima também. Falou o treinador Wilson! Andalista! Andalista! Olê, olê, olê! Quem você achou do campeonato aí? Eu achei ótimo, porque a gente ganhou, a gente merecia ganhar! Falou a torcida feminina do Internacional! Vamos procurar aqui, mais uma aqui, do time do Internacional. É hora que der, até meia-noite, o que deu, estou muito feliz. Jogamos, jogamos, ganhamos, sem violência! A torcida do Internacional fazendo festa! Aqui no Estádio Pássio da Pátria! Vamos à entrevista aqui! Ricardo, Ricardo! Vem cá, Ricardo! Bota a caminha, bota a caminha, bota a caminha, bota a caminha! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E vamos falar aqui com a dirigente aqui do Internacional Futebol Clube, campeão, como foi esse título? A chefe aqui da torcida feminina aqui do Internacional, fazendo a festa aqui no Estádio Pássio da Pátria, com o título de campeão. Fala aí! É, tem que ser o vermelho e o branco! Estou muito satisfeita, muito alegre, porque é só tem mesmo Internacional e mais nenhum! Falou aqui, a líder da Força Feminina aqui, a torcida organizada do Internacional! Aqui é a mãe do treinador, do Wilson, do Wilson Marinho, aqui é a mãe do treinador! Não, hoje, eu rezei muito para meu fim ser campeão, tem o fé em Deus estar aqui para lá, vamos dar vitória! Pela lá, tem o fé em Deus! Muito emocionada aqui a mãe do treinador, o Wilson, dirigente do Internacional Futebol Clube! Uma emoção muito grande com o título! Ricardo, aqui o ponto esquerdo do Internacional, batalhou até o último minuto do jogo aqui, campeão e o título, Ricardo! É, foi muito importante para a nossa carreira, que começou o primeiro ano com o Jogo Internacional, eu dedico esse título para o presidente do time, o Wilson, certo? Falou, Ricardo, o que foi revelação ano passado no ponto de preto, hein, Ricardo? E agora campeão em cima do seu ex-clube, hein, Ricardo? É, foi bom para mostrar para a Carindé, que vocês me botaram no banco, eu tenho muito futebol para mostrar, certo? Falou, Ricardo! O jornal que brigou até o final do jogo aqui com o título, hein, Jailson? Fica lá em cima esse ano, né, Jailson? É, graças a Deus, a vontade de nós todos aqui, principalmente o presidente Wilson, que deu uma força e tanto o time da gente, isso aí, o que nós deu, está aí, não, mostrando dentro de campo, demos o campeonato a ele que ele pediu. Muita vontade de todo mundo, e raça, bicho, o Internacional é foda, não tem que segurar, não. É o grande campeão, Jailson, que é o grande creque do time aqui, marcando um golaço lá, hein, o campeão, né, o... É, campeão, isso aí, o time estava muito bem, e tem que ganhar mesmo, esse time é ruim demais, e a gente estava bem no campo, eu estava muito mal de novo, vou dizer, não, mas é isso mesmo, eu fiz o gol e dei a vitória ao time, e é isso aí, e aí tem pai aqui que deu a maior força a gente aí, quando a gente não tinha técnico, ele foi lá e deu a maior força, a gente foi o campeão do ano. É o filho do treinador, hein, galera, você achou, o ponta deu muito trabalho lá e campeão, né, o primeiro gol e o título, né, o Ita? É, o importante era isso, a gente saiu aqui com a vitória, e graças a Deus, saiu campeão, que é o nosso objetivo, e todo mundo está convidado a ir até a nossa sede tomar cervejinha. Tá aí, o Ita aí, Internacional, vamos entrevistar aqui o Jocal, que é o torcedor número um do Internacional, diga aí, Jocal. Duas palavrinhas só, até meia-noite eu estava assistindo o ponto preto tomando o que? Cana. Então minha turma estava tomando o que? Açúcar. Açúcar. Um pezinho aí, velho. Eu tornei o campeonato do Passo da Pátria, ao lado do zagueiro Rufino, que foi campeão do ano 89, né Rufino? Como é que foi essa emoção de ser campeão? Apesar de não estar participando da final, que me machuquei, estou muito emocionado. Estou muito emocionado diante dos meus amigos de ser campeão pela primeira vez no Passo da Pátria. Apesar de não estar jogando, mas a emoção é grande. E junto com meus amigos, estaremos comemorando o título de 89, que é nosso. E agora vamos, muita bebida, carnaval, até amanhecer o dia, ok? E sem troféu, né Rufino? Como é que pode acontecer um negócio desse campeonato que as equipes investiram muito alto no esporte amador e chegar ao título de campeão sem troféu, né Rufino? É, lamentável. Espero que isso não venha mais acontecer. Mas o importante é que nós somos campeões. E o que vale é o título de campeão, ok? Vamos esquecer o que passou e vamos agora comemorar o campeonato que é nosso, ok? Falou o fim diretamente aqui da sede do Internacional Esporte Clube. Estamos aqui com o presidente Wilson Marinho, que vai falar agora sobre a brilhante campanha do Internacional. O campeão não é o Wilson? Graças a Deus, rapaz, como campeão. Trajetória é muito difícil. Você mesmo que assiste o jogo aí, é testemunha disso. Mas, com a ajuda de todos os jogadores, chegamos lá. Ó, a campeã do Internacional pra campeão desse ano foi essa, ó. Dezoito jogos, oito vitórias, oito empates, duas derrotas apenas. Você vê o saldo positivo, né? Já fizemos trinta e quatro gols, já fizemos quinze. É, o saldo de gols de dezenove, né? Saldo muito bom, por sinal. Temos como artilheiro o nosso centroavante, ó, com nove gols, né? E essa vitória se deve à força desse jogador e dessa torcida que a gente tem mais muito, vocês viram aí no campo, do meu vitrínio, que é o João. E de todos os jogadores que concorreram pra essa campanha, essa vitória oferece a todos os torcedores internacionais. Gente, é uma família, né, Wilson? Como são chamados pelo standard catch, pelos jogadores e torcedores de ponto de plena, né, Wilson? É, é uma família, assim, sabe por quê? É, é uma família porque é o seguinte, ó. Aqui nós temos o quê? Nosso time nós temos na parte de outro atleta, que é da nossa família. Aí temos como torcedor, é, as meninas que, que é minha cunhada, é minha esposa que tá aqui presente. Que está aqui presente ao meu lado. Que também deu muita força, inclusive serve de cozinheiro, de lavradeira de time. Mas é isso aí, o que eu tenho pra dizer. A luta foi grande, né? E o troféu, nada, né, Wilson? Rapaz, é tão acertado, a gente tem campeão. Estamos aqui com a esposa de Wilson Marinho, que vai agora falar tranquilamente agora sobre a conquista do campeonato, né? Olha, apesar de muitas guerras, porque esse time é muito invejado, eu não sei nem porquê, que é igual aos outros, né? Mas estamos aí, estamos com a vitória, fomos campeão de 89. Então tá tudo em cima, então vamos brincar. É isso? Diretamente aqui. Ele está aqui agora, o grande volante aqui, o coração do time aqui, o Zé Maria. Zé Maria, chegando no título, com muita garra, uma brilhante vitória, né? Mas é o seguinte, eu entrei em um campo nervoso, sabia que a gente tinha time mais do que o dele pra ganhar além de campo, e eles estavam nervosos também. Partimos pra vitória, pra garra, estamos aqui comemorando a vitória, né? Sabemos que a gente ia ganhar o turno, eu sabia que o time dele era fraco demais, na minha posição eu garantei matar o time dele em campo. E ganhamos, estamos aqui comemorando aqui, graças a Deus. Falou, Zé Maria, que é o grande volante aqui do... Já que o garoto Juscelino participou dessa narração com a gente, com o time do Internacional, o campeão, como repórter, ajudando a gente, ele que faz parte do Ponte Preta, eu queria saber dele, como é que ele se sentia vendo o adversário, o time dele, o time que ele tanto torceu perder pelo Internacional, eu queria saber como é que ele está sentindo derrotado. Juscelino. João Maria, praticamente eu não sou um derrotado, porque eu sempre dizia isso e digo ainda, porque o que eu mais queria é que o título ficasse aqui em cima, não no passo da pátria. Eu sou o torcedor número do Ponte Preta, mas estou emocionado, satisfeito com a vitória do Internacional. Sei que meu time lutou até o final do time do jogo, mas não deu pra ganhar. Então pronto, então estamos comemorando a vitória do Internacional, foi muito importante, o título está aqui em cima, né, Juscelino? Ozimar, campeão, você é o jogador mais antigo, mais veterano no campo e lutando como menino novo e campeão, né, Ozimar? É isso aí. Primeiramente, mas que tudo, agradecer ao nosso presidente, o Wilson, né, que deu aquela força a gente, entendeu? E demais, a turma também, a nossa equipe, entendeu? E espero que o próximo ano, 4-5-4-3 do time. É isso aí, vamos pra frente. E campeão em cima do seu ex-clube, né? É um prazer, né, pô? É um prazer. Vitória dobrada, né? É isso aí, obrigado. Falou, Zimar. Falou, Zimar. Jogador, jogador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E eu como diretor de esporte, valeu o título e eu espero que o próximo ano a gente seja campeão de novo e valeu. Valeu a pena, né? Valeu a pena, é. Foi um sacrifício muito grande e a gente, o próximo ano vamos ver se a gente leva o título pra frente pra ver se a gente vir campeão. Falou, diretor de esporte.